Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais um suspeito de planejar ataque terrorista nas Olimpíadas foi preso neste domingo em Mato Grosso. Vamos saber os detalhes com Luana Karen, direto do Palácio do Planalto. Oi Luana, boa tarde. Olá Renata, boa tarde, boa tarde a todos. A prisão foi na noite deste domingo na cidade de Comodoro, em Mato Grosso, cidade a mais de 600 quilômetros da capital Cuiabá. O suspeito é mecânico e estava foragido desde que a Polícia Federal deflagrou a operação Hashtag na semana passada. Ele foi o último de um grupo de 12 pessoas que foram presas acusadas de planejar ataques terroristas para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O Ministério da Justiça informou que depois de prestar depoimento, esse suspeito vai ser encaminhado para a Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, onde já estão os outros 11 suspeitos de planejar ataques terroristas para a Olimpíada. E falando em segurança da Olimpíada, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, visita no fim da tarde de hoje, lá pelas 5 horas, o Aeroporto Internacional de Brasília. Ele vai acompanhar uma vistoria e apresentar o reforço de segurança da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal durante o período Olímpico. Já por aqui, no Palácio do Planalto, o presidente da República em exercício, Michel Temer, recebe em instantes o presidente da Associação Paulista de Magistrados, Jaime Martins de Oliveira Neto. Renata. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. 4 mil militares e civis participaram em Brasília da apresentação dos profissionais que vão trabalhar na segurança dos Jogos Olímpicos nas partidas de futebol que serão disputadas no estádio Mané Garrincha. Helicópteros, motos, veículos de defesa e salvamento, artilharia antiaérea. Esses equipamentos foram apresentados no estacionamento do estádio Mané Garrincha, em Brasília, para demonstrar parte do aparato de segurança que será usado durante as partidas de futebol dos Jogos Olímpicos na capital federal. Cerca de 3.500 homens do Exército, Marinha, Aeronáutica e de órgãos de segurança pública do Distrito Federal, como Polícia Militar e Civil, participaram da ação desta sexta-feira. Mas o efetivo durante os Jogos será bem maior. Só de órgãos do Distrito Federal serão 4.500 agentes e mais 4.000 militares das Forças Armadas. Nós temos uma integração muito grande entre todos os órgãos do governo de Brasília, com os órgãos de segurança, com as Forças Armadas, para garantir aos atletas, aos turistas, aos repórteres internacionais e aos brasileiros de todos os recantos deste país que vierem para Brasília para assistir a Olimpíada, que terão toda a tranquilidade e toda a segurança garantida pelo Estado brasileiro. Na semana que vem, os órgãos integrados de segurança pública vão realizar eventos testes em pontos estratégicos de Brasília, como o metrô e o próprio estádio Mané Garrincha. Antes de cada jogo, equipes de defesa química, biológica, radiológica e nuclear do Exército vão fazer vistorias dentro e fora do estádio. Brasília vai receber dez partidas de futebol durante os Jogos Olímpicos. São três pela equipe feminina e sete pela masculina. incluindo dois Jogos da Seleção Brasileira. O espaço aéreo no entorno do Mané Garrincha será restrito durante os Jogos. O comandante militar do Planalto destaca o papel das Forças Armadas na segurança durante os Jogos em Brasília. A defesa entra de imediato nas estruturas estratégicas, no enfrentamento ao terrorismo e na parte aérea, na defesa aeroespacial, na defesa aeroportuária e na defesa lacustre. Nós temos aí o lago do Paranoá. Então, as forças componentes, a força terrestre, a força naval e a força aérea atuam nesse sentido. E a sala master de comando e controle do tráfego aéreo já está em pleno funcionamento no Rio de Janeiro. De lá, o governo federal vai monitorar aeronaves envolvidas com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, como a chegada de atletas, autoridades e operações de forças de segurança. Durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, essas telas estarão ligadas para monitorar voos, pousos e decolagens, durante o maior evento esportivo do planeta, que acontece no Rio de Janeiro. A sala master reúne informações de 40 aeroportos, entre eles, os 9 prioritários, que ficam na capital olímpica e também nas 5 outras cidades-sede das partidas de futebol. Representantes de órgãos governamentais, como Receita Federal, Vigilância Sanitária e Agência Nacional de Aviação Civil, além de companhias aéreas e membros do Comitê Organizador dos Jogos, trabalham lado a lado para solucionar rapidamente qualquer imprevisto. Os chefes de estado que virão para a abertura serão monitorados pela sala master. As delegações que chegarão durante o evento, sairão, serão monitorados por lá. Esse tipo de ação visa a dar celeridade para o processamento de toda essa demanda de tráfego aéreo. Somente no dia 22 de agosto, um dia depois do encerramento oficial dos Jogos Olímpicos, estão previstos mais de 95 mil embarques nos 9 principais aeroportos do país. Toda essa movimentação, não só desse dia, mas ao longo de todos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, vai ser monitorada por um sistema criado especialmente para os Jogos do Rio 2016. O programa vai integrar informações de todas as aeronaves comerciais, voos de helicópteros militares e de órgãos de segurança, relacionados à chegada de atletas, chefes de estado, membros do Comitê Organizador e agentes de segurança. Vamos dar um exemplo da abertura. Nós teremos em cima do Maracanã uma área proibida de voo. Um círculo, um círculo um pouquinho maior, uma área restrita de voo. Nossa função aqui é identificar e autorizar esses aviões a entrar ou não, conforme determinação já planejada pelo Comando de Defesa Aeroespacial. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Repórter NBR, às 4 da tarde. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.